Olha aí a fossa, aqui é a fossa seca, aí eu vou botar a lona no cima das pedras, botar uma tela de ferro e fazer a tampa, ali é o suspiro, vai para cima, ali já está a boca do cano, eu vou cavar para lá, aí eu vou botar um plástico, é para a maçã evitar descer na brecha das pedras, que é a drenagem, entendeu, bota um plástico, aí bota uns ferrinhos para o riba, uma tela de ferro, aí faça uma tampa de cimento com suspiro, força para 50, 100 anos aí, toda drenada, tem um metro de drenagem para baixo, o tambor ali é furado embaixo, a boca dele não tem embaixo, está em cima de um pneu, embaixo é só barro, só o buraco, o pneu e o tambor, entendeu, aí o cano vai trabalhar ali, esse tambor é todo furado, arredor dele é todo furado para baixo, eu fiz uns quadrados nele, todo arredor dele, pronto, aí o cano trabalha dentro do tambor livre, sem as pedras está forçando, acabou, depois de fazer a tampa, fez o suspiro, está feita a fossa, está vendo, toda de pedra, para seco sem fim, amém, é quase concluída, se Deus quiser, vai ficar boa.